A cerimônia foi realizada na sede do 8º Batalhão e reuniu diversas pessoas, entre familiares e autoridades locais. O evento marca os 169 anos de fundação da Instituição Polícia Militar do Estado do Paraná. Na solenidade, foram entregues ainda medalhas aos policiais destaques e o evento encerrou com o desfile da tropa. A solenidade marcou também os 53 anos de fundação do Batalhão em Paranavaí. Entre as homenagens foram distribuídas medalhas de sangue, arenito caiuá, menção honrosa e medalha policial militar por tempo de serviço. Exatamente, hoje comemorando os 169 anos da nossa gloriosa corporação, a quase bicentenária corporação do Estado do Paraná. Em comemoração também aos 53 anos do 8º Batalhão de Polícia Militar que compõe-se com 22 municípios. Foi uma grandiosa solenidade, onde fizemos várias condecolações, das mais variadas medalhas que compõem o quadro da Polícia Militar. Tanto autoridades civis como autoridades militares, se puderem estar presentes, para comemorarmos juntos também esse grandioso aniversário, não só do Batalhão, como também da Polícia Militar do Estado do Paraná. Hoje o 8º Batalhão atende quantos municípios? Atualmente são 22 municípios, inclusive estamos apresentando novamente uma nova escola de soldados em formatura. A partir do dia 14 de setembro, os novos membros estarão atuando nesses 22 municípios. Inclusive temos a notícia que no próximo dia 14 de setembro teremos a formatura geral deles na cidade de Maringá. E com certeza todos contribuirão para que todos os municípios aqui do 8º Batalhão tenham realmente um policiamento efetivo e eficaz durante toda essa gestão.